Boa tarde a todos, para quem não conhece, sou o Fabrício e hoje aqui pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Pessoal, como vocês estão? Eu estou bom demais. Hoje estamos aqui fazendo uma cuba tinife com trator Valtra a 950R, então partimos para o vídeo. E aí pessoal, hoje estamos aqui, olha a lâmina traseira aí, essa lâmina traseira é boa, o trator Valtra. É pessoal, vamos fazer uma cuba tinife aqui, olha, porque na hora que chove muito a água está indo para o curral. Olha aí pessoal, como está ficando aqui, olha, o tanto é bom, olha o Valtra lá, olha a minha traseira, essa lâmina traseira é boa de coxa, lembrando, deixa o like, se inscreva, rumo, 12 mil inscritos e segue o meu Instagram, underline Fabrício0303, também segue o Instagram de Trator Valtra, arroba Tratores0303. E hoje estamos aqui, olha. Muito bom. Bastante, é bom demais. Muito bom. Vamos lá. E aí pessoal, quando eu tava falando, nós tá tirando essa cubotinib aqui, para quando chove, o enxorro não ir pro curral. Olha o nosso curral aí, ó. Aí quando chove, o enxorro desce aqui embaixo, ó, e vai tudo lá pro curral. Aí fica ruim, né? Ela vai tirar aqui, ó. Tilar até lá embaixo. Olha o trator. Olha aí pessoal, como tá ficando, ó. Tá ficando bom demais, hein. Olha aí. Tá ficando bom. Essa lama traseira, JZ, é ótima pra fazer cubotinib. E olha o válter lá, ó. Agora quando a água vir, vai cair aqui, ó, e vai embora. Lá pra baixo. E aí pessoal, aí sim, hein. Essa lama não é boa. Olha aí. Vai ficar um bom demais. Vai ficar um bom demais. E olha aqui ó pessoal, o nosso capinhaçu aí, ó. Nós soltamos as vacas nele. Olha como ficou. As vacas comer tudo. Só não comam mais, né? Por causa que tá muito alto, né? As foi que tinha, torou todas as vacas. Olha aí. Vamos deixar o like, vamos comentar, vamos compartilhar meus vídeos. E hoje estamos aqui, trabalhando com o válter. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma lâmina traseira faz muito serviço. É bom que dá pra regular, né? O jeito que você quer cortar a terra, né? A lâmina traseira. Aí. Ficou bom demais. Pessoal, deixa o like, se inscreva, arruma 12 mil inscritos, comenta aí, compartilha. E vai ter muitos vídeos aqui no meu canal do YouTube. E olha aí, ó. As vacas aí. Meu pai tá aqui, ó, rapando o steak aqui, ó. Aí. Agora sim, ó. Ficou só o ouro. Mostrar aqui as vacas pra vocês. As vacas é leiteira. Olha aqui, pessoal, as vacas aqui, ó. Agorinha ela vai começar a tirar leite, né? Tá aqui na porta aqui, ó, as vacas. Aqui é a nossa grade. Essa grade, depois que trocou o disco, ó. Tá cortando demais, hein. Pra quem não viu os vídeos, tá aí no meu canal, tá, pessoal? Vai lá e vê. Eu fiz também um vídeo, tá, pessoal? Trocando esse disco aqui, ó. Tem uma niveladora aqui, ó. Aí, pessoal. Nós vai nivelar a nossa terra com essa niveladora aqui, ó. Porque ainda tem uma roça nossa que nós não plantou ainda. Aí, ó. O dia que nós for nivelar a terra, eu vou filmar, beleza? A niveladora aí, ó. Vai ser semana que vem. E, ó, volta lá, pessoal. O trator é bom. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero que você gostou, hein. Se gostou, deixa o like, se inscreva. Rumi 12 mil inscritos. Então, pessoal, fica com Deus. Até o meu próximo vídeo. Tem vídeo todo dia, tá, pessoal? Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri